Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Aos 39 anos, Márcio Mossoró realiza sonho de jogar ao lado do filho Márcio Mossoró teve uma noite muito especial nesta quarta-feira. Aos 39 anos, o Meia realizou o sonho de jogar ao lado do filho Nicolás. A dupla marcou presença na vitória do Potiguar por 3 a 1 sobre o Santa Cruz de Natal, na última rodada da segunda fase e o campeonato Potiguar juntos dentro de campo. Agradeço a Deus por este momento por realizar este sonho. Estou feliz por ter jogado e participado com meu filho. Foi uma noite muito especial. Junto a este sonho realizado, fui também muito feliz com a vitória do nosso time, disse Márcio. É assim nas categorias de base, e agora está conquistando seu lugar no time profissional, do qual tem se beneficiado muito. Filho, para finalizar o capitão Potiguar Thalisson, abriu o placar para o Papai Noel. Assim como o pai, Nicolás, de 16 anos, contou sobre a noite mágica que viveu em Nogueirão. Meu pai é meu maior ídolo, e ter a honra de jogar com ele é um motivo muito especial. Estou muito feliz por ter participado desse dia tão especial para ele, e toda a nossa família, disse, Copa Libertadores 2006 e Recopa Sul-Americana 2007 com o Internacional, e também fez carreira em Portugal, e a Turquia entrou no segundo tempo da vitória no domingo sobre Santa Cruz de Natal. A terceira colocação do campeonato Potiguar, está definida com a campanha da segunda fase.